A pergunta do Paulo Camargo. O senhor tem alguma dica, cara, como nos acalmarmos diante de tamanhas coisas erradas na vida pública, vamos perceber na vida que estudamos? Tem uma dica sim, e é uma coisa fundamental, mas fundamental. Estas situações são as melhores possíveis para você se fortalecer e se tornar cada vez mais independente da opinião e do julgamento dessas pessoas. Este período nosso de estudo é o período no qual cada um deve adquirir, tentar encontrar em si mesmo os fundamentos das suas atitudes vitais, e aprender a se desligar de grupos sociais malignos, daninhos, e aprender a desprezar a opinião dessas pessoas. Um dia vocês terão uma função na coletividade brasileira. Vocês publicarão livros, escreveram artigos, darão aulas, farão conferências, etc. De alguma maneira, tudo o que vocês estão aprendendo aqui vai fomentar a sua atividade criadora e vocês terão a presença. Então, pessoas que adquirem a possibilidade dessa atuação pública, quando ainda não estão maduras e fortes o suficiente, elas são facilmente corruptíveis, facilmente enganadas, facilmente lisonjeáveis, facilmente chantageáveis. E é isso que eu não quero que aconteça para vocês. Por isso mesmo, é ótimo você ter que ver esta porcariada toda, todos os dias e não poder fazer nada. Isto vai matar em você qualquer ilusão que você tenha quanto a essas pessoas e grupos e quanto a sociedade brasileira. E um dia você vai poder levantar sua cabeça dentro de tudo isto, de modo a falar com a autoridade. Se você pudesse espernear todo dia, quer dizer, espernear é uma coisa que qualquer um pode fazer. Dá certo, até um bebê, dá certo, no bercinho, ele esperneia e reclama contra o que está acontecendo. Mas você poder ter uma atitude pública firme, falar com a autoridade, tampar a boca desses desgraçados, requer um certo treinamento. E deste treinamento faz parte isto que você está sofrendo agora, Paulo Camargo, que todos estão sofrendo. Você tem que engolir esta porcaria dia após dia. Está certo? E isto aí é a melhor disciplina para você aprender a desprezar essas pessoas e nada esperar do julgamento delas. E o dia que você abrir a boca para falar para elas, você não vai querer saber a opinião delas. Você vai falar e dizer, cala a boca burro, ficar quietinho no seu canto. Porque eu acho que o maior problema do Brasil hoje é o excesso de opinadores sem autoridade, sem consistência, sem consistência nem mesmo humana para falar, e que são levados aos mais altos postos, seja do mundo universitário, da vida cultural, da vida artística e da política. Ostentando lá toda a sua baixeza, toda a sua vileza, toda a sua falta de caráter, toda a sua falta de consistência, toda a sua vacuidade. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que ocupar esse espaço. Não politicamente, mas é isso. Nós não somos um movimento político. Nós temos que dar um exemplo de vida intelectual mais consistente e, para isso, você tem que aprender a desprezar o julgamento deles. Por exemplo, teve outra pessoa que perguntou, nós devemos nos afastar da vida universitária, devemos sair da universidade. Eu digo, depende. Em primeiro lugar, se você ficar dentro da universidade, nunca fique lá, nunca, nunca, nunca com o espírito de Ah, eu vou ficar bonzinho, vou ficar quietinho, vou subir dentro da hierarquia e daí quando estiver lá em cima vou fazer alguma coisa. Ninguém aguenta fazer uma coisa dessa. E se você tenta fazer isso, você se estraga pelo caminho. Você vai aprender toda a técnica da lisonja, da adaptação ao espírito do grupo e você vai esquecer o principal. Então, tem duas maneiras de você sobreviver e progredir dentro do ambiente universitário. A primeira é você ficar lá dentro e abrir espaço com os cotovelos. Jamais respeitar quem não merece. Não tentar obter a simpatia dessas pessoas, mas obter o respeito delas e até o temor delas. Se você tem um professor metido que não sabe nada, cinco ou seis vezes humilha o cara, ele vai te dar dez até o fim do curso. Eu sei que isso funciona, porque esse pessoal não vale nada, são todos covardes. E só agem direito quando são intimidados. Então, não existe em, não é contestar os caras, não é discutir, não existe em humilhá-los, mostrar sua vacuidade, mostrar autoridade pelo sujeito. Quando você tem certeza do que está falando, quando você tem conhecimento do assunto, tape a boca do desgraçado. Quer dizer, a sua função ali dentro é fazer valer os valores da vida intelectual autêntica e desmascarnar continuamente a vigarice. Se o cara está acima de você, melhor ainda. Quanto maior sujeito, o maior tombo. Não respeite, não obedeça, não tente ganhar a simpatia. Haja corretamente, sem, vamos dizer, um desrespeito maligno, mas colocando o indivíduo no seu devido lugar. Fale com autoridade, com firmeza, põe o cara no seu lugar. Isso é a primeira maneira de você ficar lá dentro. A segunda maneira seria praticar a ocupação de espaços, mas você não pode fazer a ocupação de espaços sozinho. Essa é a grande ilusão do cara que diz, não, eu vou ficar quietinho, eu vou ocupar um lugar lá dentro. Isso é uma bobagem, isso é uma ilusão. O pessoal comunista faz isso, mas eles fazem em grupo. Eles entram 30, 40, 100, 120 e daí ocupam o espaço. Agora você quer fazer isso sozinho? Quer dizer, você quer subir numa hierarquia corrupta sozinho? E lá no meio você acha que vai manipular o conjunto? Isso é uma bobagem. Você não tem que usar os instrumentos deles, nem tem que... Quando você diz, não, eu vou tomar conta, aprender a estrutura, como funciona, eu vou manipulá-la por dentro. Não, tem certa estrutura que não pode ser usada para outra coisa, se não para aquilo que ela serve. Está certo? O que você tem que fazer é fazer com que a sua presença lá dentro já seja a quebra dessa estrutura desde o início. E se você puder fazer isso em grupo, com 10 ou 15 amigos, melhor ainda. Está certo? O indivíduo que mostrar o conhecimento e a autoridade desde o começo. Ele toma conta da universidade mesmo que ele seja aluno no primeiro ano. Então, nunca tenha um medo, nunca cedo. Agora, se você decide sair da universidade, eu acho que você só deve sair se você tiver outra perspectiva. Não de estudo, que é perspectiva de estudo, você já tem aqui. Mas de trabalho. Quer dizer, afinal de contas, a carreira de professor universitário não é uma grande coisa. Então, já pode ganhar mais do que um professor universitário tendo um posto de gasolina, tendo um caminhão. Pode ser um caminhoneiro ganhar mais do que um professor universitário. Então, para que você vai ficar lá só para ter um título, que é um título que um ignorante recebeu de outro ignorante? Quer dizer, que nem esses caras que assinaram o manifesto dos filósofos, que não são filósofos de maneira nenhuma. O filósofo, para eles, é o sujeito que não tem a menor ideia de filosofia, mas que tem um papel assinado para outro que também não tem a menor ideia. Então, nós não podemos participar dessa porcaria. Mas não quer dizer que devemos fugir. E nem ter a ilusão de nos infiltrar e dominar a máquina por dentro. Isso é uma besteira. Essa máquina não pode ser dominada, ela tem que ser totalmente modificada, totalmente quebrada e substituída por outra coisa. E isso só se pode fazer em grupo. Então, se você tiver um grupo de 30 colegas que queiram fazer isso, você fala, bom, nós vamos entrar nas universidades, nós vamos ficar aqui e nós vamos dominar essa porcaria. E você tem que fazer a coisa de tal modo que esses camaradas fiquem inibidos, que eles tenham medo de você. Como é que você faz isso? Mostrando que você conhece a coisa 100 vezes mais do que ele. Mas não provoque discussão, não se trata de discutir, trata-se de mostrar a superioridade do conhecimento em face da ignorância. E isso você só pode fazer quando você tem bastante conhecimento. Até lá você tem que aguentar quieto e desenvolver na sua pessoa o desprezo por este meio social e a sua capacidade de ficar sozinho ali no meio. Quer dizer, esta sua experiência, Paulo Camargo, é assim, é para fortalecer você. Porque as pessoas, veja, a sociedade brasileira é constituída de milhões de pessoas que estão buscando segurança e proteção. O que é uma coisa absolutamente utópica. Quer dizer, a busca da segurança numa sociedade como a brasileira é coisa de maluco, você não tem sequer a segurança de poder andar na rua e não levar um tiro. Então, você não tem que buscar a segurança, tem que buscar a força, tem que ficar capacitado a reagir. Então, essa situação degradante, ela é degradante para os outros, mas para você ela pode ser aquilo justamente que vai te levantar. Obrigado. Obrigado.